Fiz uma pesquisa sobre o histórico escolar de Felipe Neto. A informação que se tem é do site Catraca Livre, controlado pelo pessoal da esquerda. Diz-se que ele é considerado um dos maiores youtubers brasileiros. Ele não fez, necessariamente, uma faculdade. Porém, em 2014, o ator e comediante foi para a Universidade Harvard estudar durante três semanas um curso livre voltado para empresários. É isso mesmo que você ouviu. Três semanas em Harvard. E o sujeito é convidado para palestrar sobre educação na Organização das Nações Unidas, a ONU. Fico pensando na qualidade de uma palestra dessas e no aproveitamento que isso tem para a sociedade brasileira. Um humorista Felipe Neto.